Você que gosta de arte, que ama cultura, não pode deixar de prestigiar o espetáculo Mejera Quem Dera, Preguiça Já Era, no próximo dia 17, no Teatro Carlos Gomes. E a trupe, dois atores aí do espetáculo, visitaram os estúdios da Green Multicom pra fazer o convite. Olá, o meu nome é Márgara Radlis. E eu Douglas Davidosky. E nós somos da companhia O Grito. E estamos aqui no programa É, do Gustavo Siqueira, pra convidar você Para assistir o espetáculo Mejera Quem Dera, Preguiça Já Era. Com certeza vai lhes agradar. Dia 17 de outubro, às 20h30, no Teatro Carlos Gomes. E a entrada é franca! E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto